Vai fazer um churrasco no final de semana, olha só esse nome, Viva Espetos, Churrasco Express e Eventos. Tem várias opções aqui pra você, não é Cássio? São mais de 40 opções de espetos artesanais, desde jacaré até pão doce e realizamos entrega em toda a grande São Paulo. É 11993855347. Pode ir bem esse nome, é Viva Espetos, Churrasco Express e Eventos. Viva Espetos.